Olá pessoas, eu sou o professor Kehler e você acabou de chegar no canal A Gato História. Se você ainda não conhece o canal, aproveite, se inscreva aqui e curta nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil, sobre a escravidão negra, mais precisamente a parte 2. Roda a vinheta! Nessa segunda parte sobre a escravidão negra, nós falaremos basicamente sobre os trabalhos que os escravos desempenhavam aqui no Brasil. A chegada dos escravos no século XVI foi fundamental para alavancar algumas economias que existiram aqui durante o período colonial e também imperial. Nós falaremos basicamente de três momentos. Nós falaremos aqui da cana-de-açúcar, da mineração e também do café. Haja vista que foram esses três períodos que desfrutaram da mão de obra escrava como principal mão de obra aqui no Brasil e alavancando essas atividades. Quando esses escravos chegavam aqui, eles vão ser divididos então em dois grupos basicamente. Os boçais, a gente chama então assim, boçal, é aquele escravo que acabou de chegar, ele não conhece o território, ele não conhece o local, ele não tem familiaridade com nada, ele não fala a língua portuguesa e ele não sabe como desempenhar o trabalho. E nós temos também os ladinos. Os ladinos serão aqueles que já falam a língua portuguesa, pelo menos o essencial para se comunicar. Eles já conhecem o trabalho, eles já conhecem a área, naturalmente, que possibilita com que eles tenham um desempenho ali naquela produção. E aí nós vamos perceber então que esses escravos são levados a esses locais de trabalho para começar ali e desempenhar as suas funções. O primeiro elemento que a gente vai destacar aqui, o primeiro período, é o período da agromanufatura açucareira. A agromanufatura é implantada aqui em 1532, ainda com a expedição do Martim Afonso de Souza, que chega aqui com o propósito de colonizar o Brasil e implanta a cana-de-açúcar, então, lá nas fazendas de São Vicente, lá nos engenhos de São Vicente. Mais tarde, a gente percebe que esses engenhos vão chegar na região Nordeste e ali eles vão se proliferar em quantidades, inclusive, maiores do que ali na região de São Vicente. Eles vão encontrar uma estrutura adequada, um clima adequado e uma série de condições favoráveis. E ali, então, o escravo vai desempenhar a plantação e a produção do açúcar. Esse processo todo que a gente verifica, então, de produção do açúcar e plantação da cana, ele se dá a partir de uma rígida organização com diversidade de funções e, ao mesmo tempo, uma rígida também seleção de escravos para desempenhar esse tipo de atividade. É importante destacar que os escravos não serão colocados aleatoriamente em cada lugar. A produção começa a partir do momento em que tem que se plantar a cana-de-açúcar. Geralmente, essas plantações, esses canaviais, são áreas abertas, onde a gente verifica que há uma possibilidade muito grande de fuga, inclusive, desses escravos. É preciso vigiá-los bem. Mas é importante também que esses escravos que vão trabalhar nessas localidades, eles sejam escravos que não tenham históricos de fugas, para facilitar, então, o trabalho da vigilância naquele lugar. Ao mesmo tempo, os escravos que vão trabalhar aqui, eles não devem ter históricos de rebeldia, haja vista que eles vão lidar com ferramentas, como terçados, como foices, objetos cortantes, que possibilitariam o escravo mais agressivo, o escravo com mais rancor, e agredir aquelas pessoas que estão trabalhando ali na vigilância ou até na aplicação de castigos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, muitas vezes, o local onde eles trabalham é selecionado, medindo ali o comportamento e alguma observação desses escravos, e, às vezes, inclusive, como forma de punir ou, ao mesmo tempo, adaptar aquele escravo àquele lugar, àquela função. Depois de plantada a cana-de-açúcar, cuidada, ela chega no momento da colheita, os escravos vão colher essa cana-de-açúcar, em geral, um trabalho árduo que eles vão fazer no sol, vai levar algum tempo, e é muito importante também que a gente perceba que os escravos que trabalham ali, em geral, eles trabalham vestidos para se proteger do sol, trabalham com ferramentas, e, ao mesmo tempo, eles estão ali numa área aberta. Percebe-se, então, que a gente vai ter que ter aquele olhar com aqueles detalhes que eu acabei de citar ainda há pouco. Depois de colhida essa cana, ela é levada, então, para a etapa seguinte, e essa etapa é o engenho. O engenho era o local onde se produzia o açúcar. Mais tarde, a palavra engenho, que era designada apenas para essa localidade, a segunda etapa, ela vai acabar denominando toda aquela fazenda, toda aquela localidade. Mas ali no engenho, nós temos, então, outras subetapas. Por exemplo, a primeira seria a casa da moenda. Na casa da moenda, nós vamos perceber que há uma diferenciação entre as moendas de engenho para engenho. Algumas serão movidas a bois, outras serão movidas pela água do rio, outras serão movidas pelos próprios escravos. Daí, então, seja ela uma moenda maior ou menor, os escravos que estão trabalhando ali, eles vão moer essa cana-de-açúcar e extrair, então, caldo de cana, a chamada garapa. E dessa garapa, a gente percebe, então, que seria a matéria-prima para produzir açúcar. Algumas moendas, elas são maiores, são mais amplas, ventiladas. Algumas são fechadas, mas todas seriam naturalmente bem vigiadas. Depois, então, de extrair aquele caldo da cana, esses escravos, então, vão enviar essa cana-de-açúcar para a casa de caldeira. Na casa de caldeira, o próprio nome já diz, é uma casa onde tem caldeirões, onde eles vão ferver a cana-de-açúcar. Eles vão, então, mexer aquele caldeirão, aquela quentura, aquele sufoco, aquela situação, vai fazer parte do cotidiano dos escravos que trabalham nessa etapa especificamente. E é bom que a gente perceba também que é um trabalho mais árduo, mas é um trabalho também muito minucioso. Ele é árduo porque a gente percebe que é um trabalho desconfortável. Em geral, os escravos que trabalhavam ali, eles estavam ali, inclusive, para cumprir alguma punição. Eles teriam cometido alguma atrocidade em alguma outra localidade que eles trabalhavam e seriam colocados naquela parte ali da caldeira, para que isso servisse de exemplo, para que isso servisse de punição, para que eles não tornassem a fazer o que eles teriam cometido. E aí, então, eles passavam a trabalhar nesse desconforto. É nesse momento que é preciso ferver e mexer num determinado ritmo, até que dê o ponto. Aquele termo, dar o ponto, que é chegar na fervura e na consistência correta, adequada. E para isso acontecer, é preciso que um trabalhador assalariado, um trabalhador livre, que geralmente era chamado de oficial ou mestre do açúcar, ele esteja ali para vigiar de perto toda aquela ação, para vigiar de perto toda aquela execução dessa etapa. É muito importante destacar para vocês que o escravo não tem interesse nenhum que a produção de cana, que a produção do açúcar, ela seja eficiente, que ela seja a contento para o senhor. Tanto faz para ele. Se der errado, o senhor que se dane. Então, é preciso que um trabalhador assalariado esteja lá, vigiando, fiscalizando tudo, para evitar que os escravos cometam algum boicote a essa etapa da produção. Depois, eles serão enviados, esse açúcar, esse caldo da cana, será enviado para a casa de purgar. Na casa de purgar, ele será coado e será colocado em recipientes, onde ele vai, então, passar por um processo de solidificação. Na medida que vai esfriando, vai solidificando, e também colocado ali no recipiente, que ele tem um formato de cone, e com esse formato, então, eles colocavam um buraquinho, furavam um buraquinho ali e escorria toda aquela água, e ia secando, 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 depositando os sedimentos, e aí, então, nós teríamos o açúcar propriamente dito. O açúcar que ficava por cima era um pouco mais branquinho. É importante também que a gente entenda que o açúcar, ele não é esse branquinho, esse refinado que a gente tem hoje nos supermercados, na casa da gente. Enfim, mas é um açúcar que ele é um pouco mais clarinho. A parte que fica embaixo, sedimentada, ela é um pouco mais escura, que a gente chamaria, então, de açúcar mascavo. E aí, então, depois de passar por todo esse processo, eles vão retirar esse açúcar da forma, que vai ficar no formato ali muito conhecido como pão de açúcar, eles chamavam assim dessa forma, e é um trabalho que geralmente envolve homens e mulheres, escravos e escravas, não tem essa definição necessária. Então, depois dessa etapa, vai para o balcão de mascavar. E ali eles vão triturar esse açúcar e separar o açúcar mascavo do açúcar mais refinado, do açúcar mais requintado. Depois de fazer todo esse processo, aí vai para a plataforma de secagem, principalmente aquela parte que ainda não secou. Aquela parte que ainda ficou ali melada, seria colocada ali, aquilo dali ainda daria uma grande quantidade de açúcar. E depois eles vão embalar esse açúcar e vender obrigatoriamente para Portugal, já visto que nós temos o pacto colonial, e depois Portugal vai comercializar com a Holanda, a Holanda vai aprimorar esse açúcar e vai revender no mercado europeu. A produção do açúcar vai ser a principal atividade do Brasil até meados do século XVII. Mais tarde, por uma concorrência com a Holanda, a gente vai perceber então que o açúcar vai entrar em declínio. É nesse contexto que a partir da expansão bandeirante, nós vamos finalmente perceber Portugal encontrando metais preciosos aqui no Brasil. Lá nas regiões das Minas Gerais, a coroa portuguesa finalmente encontrando os metais preciosos, tanto ouro quanto diamantes, naquela região. E começando então a exploração desses metais preciosos. Esse é o período que a gente chama então de mineração. E na mineração nós também teríamos uma mão de obra escrava, abundante e fundamental naquela atividade econômica. O ambiente da mineração é um ambiente mais urbano, diferente, muito diferente do ambiente da cana-de-açúcar. E além de urbano, é um ambiente de diversidade econômica, onde você percebe que as atividades, além de serem realizadas por escravos, os escravos não estariam apenas na mineração, estariam envolvidos com outras atividades, e também outros tipos de trabalhadores, assalariados, profissionais liberais, tão necessários naquela região. Além desse ambiente urbano, a gente percebe também uma diversidade de senhores. Nós temos uma questão aí que é muito importante, que é a média e pequena posse de escravos. É importante destacar que na mineração, naquela área mineradora, haviam grandes propriedades, onde a gente teria muitos escravos trabalhando, e nós teríamos pequenas propriedades, onde nós teríamos uma quantidade menor de escravos trabalhando. Quando o ouro é encontrado aqui no Brasil, é basicamente um ouro que é chamado de ouro de aluvião. E, por sua vez, é um ouro que está sedimentado ali no leito dos rios. Esses rios são desviados, a gente verifica a construção de barragens que já envolvem a mão de obra escrava, é importante destacar isso, e que depois, então, essa água vai baixar, e os escravos vão ter que garimpar esse ouro ali, naquela água que basicamente desceu, está batendo ali na altura da canela. E eles vão trabalhar ali. É um trabalho muito mais penoso. A gente olha, por exemplo, nessa imagem, e percebe, embora essa imagem seja um tanto romantizada, a gente verifica que os escravos, eles estão ali trabalhando de molho na água. Gente, eles passam muito tempo de molho nessa água. Eles passam muito tempo trabalhando nesse ambiente. Isso já possibilita a aquisição de doenças que ocorrem a partir do contato frequente com a água. Esses escravos estavam propensos a gripes, a pneumonia ou qualquer outra doença que permita seu contato maior com a água. Além do mais, eles trabalhavam numa posição muito desconfortável. Eles tinham que ficar agachados, eles tinham que se abaixar para peneirar esse metal precioso. E isso daí, com o tempo, já que eram muitas horas por dia, eles vão acabar tendo deformações físicas, problemas na coluna, dores constantes, e isso não seria o suficiente para eles terem um dia de folga ou para cuidar dos médicos. Muito pelo contrário. Eles eram explorados muitas vezes até morrer, até não aguentar mais. E isso daí é um elemento que a gente vai, então, destacar aqui como característica da mineração é que a vida média de um escravo que trabalha na mineração, que trabalha na garimpagem desses metais preciosos, ela é muito menor que a vida média do escravo lá da cana-de-açúcar. Em geral, são cinco ou menos de dez anos. Embora com todas essas adversidades, a gente percebe aqui uma diferença muito importante, que é uma maior possibilidade de alforria dos escravos que trabalham na mineração. E isso se dá por algumas condições específicas daquela atividade. Por exemplo, nós vamos encontrar escravos que tinham artimânias, que tinham artifícios de esconder metais preciosos. Eles escondiam pepitas de ouro, eles escondiam pedras de diamantes para, então, usar isso mais tarde para comprar a sua liberdade. E funcionava? Funcionava. Eles conseguiam isso. Alguns escravos escondiam ouro, por exemplo, no cabelo. Depois que foi descoberto isso, eles tinham que entrar com a cabeça raspada. E, ao mesmo tempo, se intensifica a vigilância naquele local. É importante destacar que a roupa que esses escravos vestem para o trabalho é a mínima possível. Sejam eles homens, sejam eles mulheres, eles vão se vestir com o mínimo de roupa possível. Antes de entrar e logo depois de terminar o trabalho, eles são rigidamente fiscalizados, são rigidamente revistados para ver exatamente se não estão levando nenhuma pepita. Depois eles passam a engolir essas pepitas. E, aí, então, depois de engolir, quando descobriram que eles engoliam essas pepitas como artimânia para conseguir metais preciosos, eles começaram, então, a revistar de uma forma, inclusive, constrangedora. Certo? Eles vão revistar, literalmente, até por dentro esse escravo. Algumas vezes, eles eram obrigados a tomar laxantes. O problema era quando esse escravo não tinha engolido pepita. Ele acabava passando mal diante dessa situação. E, aí, gente, é importante, também, que a gente destaque que esses escravos, eles conseguiam a liberdade deles, eles conseguiam negociar, e isso depende muito do senhor, e, ao mesmo tempo, de que forma ele vai negociar isso daí. Se for mais interessante para eles, as pepitas de ouro ou de diamantes, ele dá a liberdade do escravo. E, acreditem, esse escravo, muitas vezes, consegue a sua euforria, e ele volta para trabalhar naquele mesmo lugar, numa outra condição. Ele faz um outro acordo com o senhor, e, aí, então, ele trabalha naquela região, extraindo os metais preciosos, e, aí, então, ele deixa uma parte com o senhor. Diariamente, ele teria que deixar uma parte com o senhor. Isso vai variar de minerador para minerador. A gente percebe, então, que o que vai ser em comum entre eles é exatamente o acordo que é feito entre os senhores e escravos. E, por falar em acordos, existia também uma coisa que pouca gente comenta, que é a coartação, que a gente chama também de carta de corte. Alguns senhores, eles negociavam com os escravos uma liberdade a longo prazo, que seria, basicamente, muitas parcelas a ser pagas por essa liberdade. Olha que interessante isso, né? O escravo vai pagar essa liberdade de forma parcelada. E, aí, quando chega o momento em que ele paga a última parcela, ele conseguiria essa liberdade. Isso acontecia... Muitas vezes, acontecia um furo desse acordo por parte do próprio senhor. O senhor resolve, então, que não quer mais e não adianta o que foi pago. É minério dele mesmo. Ele entende dessa situação e o escravo acaba perdendo a oportunidade da sua liberdade. Existia também aqueles escravos que conseguiam a sua liberdade e se tornavam senhores de outros escravos. É importante destacar que os escravos, quando eles ficavam livres, eles providenciavam primeiro um par de calçados. Logo em seguida, alguns escravos que conseguiam uma quantidade de minérios maiores do que ele ofereceu pela liberdade dele, eles compravam um escravo ou dois escravos. E, aí, eles pousavam. Agora, além de livres, eles também pousavam de senhor. Olha que interessante. Ele vai, então, dizer que, além de ser alforreado, ele agora também é senhor. Essa possibilidade de se tornar senhor ela é muito relativa. A gente deve olhar isso daí com muita atenção e, ao mesmo tempo, relativizar. Não é que ele vai se tornar um grande proprietário, mas ele vai se tornar o proprietário de um escravo, muitas vezes, e, às vezes, até escravo índio. Certo? E índio, em alguns casos, era visto como escravo de pobre. O escravo mesmo era o escravo negro. É importante destacar isso. Mas ele tinha alguém que era propriedade dele. Outro elemento é essa questão da discussão da mobilidade social que vão falar que existe exatamente ali na mineração. Isso a gente vai discutir num outro vídeo, mas, aqui, eu vou dizer pra vocês que, aí, se destacam dos negros. Por exemplo, o Chico Rei, que escondia pepitas no cabelo, conseguiu comprar a sua alforria, mas a quantidade de ouro que ele conseguiu esconder era muito, mas muito maior do que a quantidade que ele usou para comprar a alforria dele. E, aí, ele acabou utilizando essa outra quantidade de metais preciosos pra construir uma igreja, Santa Efigênia do Alto da Cruz, que seria exatamente uma igreja que ele vai oferecer por ter se convertido ao catolicismo, e daria também a alforria de outros escravos. Outro caso é a Chica da Silva, lendária Chica da Silva, que vai, então, ter um caso com o contratador de diamantes, ali do Arraial do Tijuco, que seria o João Fernandes de Oliveira, que tornou, então, ela uma senhora, inclusive senhora de escravos. O terceiro elemento que a gente vai destacar aqui é o período do café. O café, ele está datado lá pra beados do século XIX. O Brasil já era um império, o Brasil não era mais uma colônia, já era um país independente, já estava no seu segundo reinado, no período do D. Pedro II, onde a gente tem esse destaque, esse boom do café. E ali também a mão de obra escrava. É interessante também que a gente destaque duas regiões cafeiras no Brasil, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Embora elas tenham adotado trabalho escravo, a gente percebe que é no Vale do Paraíba que a escravidão foi mais predominante. A gente percebe um outro tipo de mão de obra, que é a mão de obra imigrante, que vai predominar ali no Oeste Paulista. No entanto, é importante que a gente destaque todo um contexto para essa escravidão no café. O trabalho era tão rigoroso quanto em qualquer outra atividade, seja ela no açúcar, seja ela também na mineração. Por exemplo, aqui no café a gente percebe que começa com a plantação. Os escravos vão trabalhar ali na plantação no café, vão cuidar das mudas, vão cuidar da colheita do café e isso daí é um trabalho diário que leva inclusive muitas horas do dia. Eles vão estar empenhados nessas atividades várias horas do dia. Era interessante que eles começavam antes do sol nascer. Aí eles param mais ou menos ali umas 10 horas da manhã para um almoço, depois eles vão continuar trabalhando e às vezes parava-se 4 horas da tarde para uma janta. Lá para umas 8 horas da noite mais ou menos eles vão para o paiol ou para o terreiro ou para qualquer outra localidade onde eles vão primeiro debulhar o café que seria selecionar os grãos eles vão socar esse café no pilão no caso por exemplo do Vale do Paraíba esse pilão foi utilizado durante muito tempo para moer esse café e depois então eles vão torrar esse café secar esse café colocar esse café numa condição já de comercialização e aí então ensaque esse café e aí nós teríamos a venda do café para o mercado externo dessa vez naturalmente pelos senhores e isso daí gente é um trabalho que leva muito tempo além deles terem que trabalhar no café eles também ainda teriam como atividades preparar a comida para o outro dia um grupo de escravo vai estar preparando o alimento que eles vão então se servir no próximo dia no dia seguinte e aí é nesse momento que a gente precisa destacar que é um período em que a discussão sobre a abolição da escravidão ela já é uma discussão acalorada é um período que já se fala em movimento abolicionista é um período que já se vê atitudes abolicionistas e isso daí não seria mais uma conversa apenas de escravos seria também uma conversa já da classe média já de alguns membros da elite já de alguns políticos que já destacam esse movimento abolicionista como algo prático e ao mesmo tempo como algo inevitável e aí então a abolição ela está chegando mais perto e é preciso que esses senhores eles se adaptem a essa nova realidade a partir de 1850 com a lei Eusebio de Queiroz que estilha o tráfico negreiro nós vamos verificar então que passa a ser proibida a entrada de escravos negros aqui no Brasil é preciso lançar mão de outras soluções é preciso lançar mão de outros elementos para obter essa mão de obra escrava e uma das formas foi o tráfico interno a gente percebe que agora ao invés dos escravos virem da África para o Brasil eles virão das regiões norte nordeste centro-oeste sul para o sudeste cafeiro então pela primeira vez os escravos que estão abastecendo o Brasil eles não vêm da África eles vêm de regiões internas e isso passou a ser um grande negócio para os senhores dessas regiões e o escravo se torna extremamente caro aqui no Brasil e por se tornar caro a gente percebe então que o comportamento dos senhores em relação a esses escravos também há de mudar é importante destacar que existe também nesse período uma certa cautela foi até criado o manual da escravidão manual escravista e esse manual ele previa basicamente alguns elementos alguns elementos que a gente vai verificar que é o básico que é o mínimo mas que seria uma grande mudança na forma de lidar com esses escravos pelo menos do ponto de vista desses senhores por exemplo que seriam garantidos vestuário alimentação e moradia isso daí já acontecia desde o período colonial permitiu aos escravos que eles tivessem direito a cultivar uma determinada parte da propriedade e ao mesmo tempo constituir família e esse constituir família seria se multiplicar haja vista que os escravos que tivessem filhos garantiriam as próximas gerações de escravos e essa questão da propriedade seria o direito de eles cultivarem roças de subsistência melhorar a alimentação o cuidado com a a criação e a manutenção desses escravos e a gente verifica também as medidas a cautela com os castigos porque já que está caro demais castigar o escravo de uma forma severa e passando na medida poderia dar um grande prejuízo se ele morresse que situação né gente é importante que nesse período o movimento abolicionista ele cresce no Brasil ele vai ganhar forma ele vai ganhar força ele vai ganhar espaço e nesse período a gente vai verificar então o processo de abolição da escravidão esse processo de abolição ele não vai ser tema dessa série ele vai ser tema quando a gente falar lá no período imperial sobre a questão da escravidão e o contexto da própria abolição e também um outro tema é o negro após a abolição da escravidão que vai ser tema de um outro vídeo não necessariamente a parte 3 dessa série aqui onde a gente precisa identificar aonde é que estão esses negros depois da abolição da escravidão porque durante muito tempo os livros de histórias eles colocavam o negro como escravo na cana de açúcar na mineração e no café e depois que abolia a escravidão parece que o negro sumia da história parece que o negro sumia do Brasil parece que o negro deixava de existir então é importante que a gente perceba onde é que estão esses sujeitos após a abolição da escravidão se você gostou desse vídeo então dê um like aqui embaixo mas dá um like mesmo a gente precisa desse like de vocês para fortalecer o canal curta o vídeo compartilhe com seus amigos e acima de tudo compreenda as nossas explicações e faça bom uso delas um abraço para vocês o canal H de História mais uma vez agradece a presença de vocês aqui valeu Tchau Tchau Tchau